A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, aí, não tem jeito, e aí, meu amigo, não tem flash, não tem nada, BAT E CONFIRMADO E, pelo jeito, deixa... A onda de Minions tava a favor dele E, com isso, o Parang acaba ficando 0x2 E, em cima disso, Tichinha, essa onda de Minions tá muito favorável pro GP, era muito importante, né BK? Goku agora, meio pressionado por 2 Chegada do Whis, não vai ter como fugir BAT E CONFIRMADO E o Whis... É muito perigoso Exato, foi o Itakashi que tava falando Com a Thalia em cima, a situação muda completamente Vai tentar fazer entrada, já tem Dominus por ali Passa o nível 5, agora o Parang Se apresenta isso, pode ser terrível pro Ranger Que pode ser eliminado, pouquíssima vida Ele vai sambando, saindo de tudo E ele tá vivo Que jogada maravilhosa do Flamengo Iniciação do Tuts agora, acerta a cabeçada E só nessa, ele garante a eliminação Na base do chifre E agora o Goku na perseguição em cima do Tuts Pra tentar ganhar a eliminação, mas tá com muita Cake, seis jogos, falando do Tuts, tá? Seis jogos, seis campeões diferentes Vocês parecem estar bem confiantes aí com a champion pool dele É, com certeza Eu trabalho com o Tuts desde sempre Já faz quase dois anos Eu acredito muito no potencial dele Ele nunca teve dificuldade em variar pool Em aprender buracos novos Então a gente abusa disso pra ter uma estratégia mais eficiente Meninos, pra vocês Agora, a dar recurso pro Absolute A ajudar o Goku, que acabou morrendo Jogar mais pela parte de baixo do mapa Do Aralto Temos um foco aí no Lúcio e no Absolute Já fazendo inversão Se acertar o puxão, Mordecais E acertou E aí pode ser a iniciação Pressão total na rota do meio O Absolute acerta o ultimate Tudo pra cima dele E o Goku fica com a base Pegar essa primeira torre também é muito importante E a partir daí, meu amigo Mantém esse ritmo de jogo Que é aquilo que a gente quer ver A gente quer ver jogo bem executado Ninde Game Link Outro dive Lá vai pra cima do Parang de novo Vamos ver Nesse 2x1 Coitado do Parang Até agora só deu ruim pra ele Usa o ultimate do Lúcio Segurando o máximo possível Agro da torre Não deu pra sobreviver ao Parang Enquanto isso, inquebrava o do Lúcio Pra dar cansa Segurado o máximo possível Mas o Lúcio se garante O abate sempre Chegando ali na Hacking E ela vai pegar o restinho Neutralização Pra cima do Parang E a Kabum Utilizado lá na parte de cima do mapa Vai dar a cabeçada Caíram todas as barricadas E vai cair a primeira torre Pra favor do Flamengo Tá aí então Primeiro 2x2 do jogo Fica a favor da equipe do Flamengo É a Tier 1 da parte de cima do mapa Avançaram bastante Conseguiram esse ouro das barricadas O que é importante Lá na rota do topo Vai se empurrando o Goku Mas ele tem que teleportar Vamos ver se o Flamengo vai querer essa batalha Ele vai ver o Uppi se apresentando por aqui Ele é pego de fronte por ali Garante eliminação veloz Já perde um jogador rapidamente Aqui no Flamengo O Ultimate não é dos melhores Passos correntes Por isso mas ele vai recuando E vai ficar nisso A luta poderia ser no Flamengo Mas devido a iniciativa da Kabum Tudo dá certo pros ninjas Pra isso que eles pegaram o draft Pra esse tipo de iniciação muito forte O Uppi acabou sem flash Passando por um lado Onde ele não tinha tanta informação A distância entre Kabum e Flamengo Então a Kabum tá conseguindo Eita! 3 pinks 4 pinks no mesmo lugar Ultimate tiltado Tá no triplo ali Tá no jogo E tão tentando fazer isso muito bem Nasceu o Dragão das Nuvens 5 segundinhos na verdade O Celso tava sendo visto Devido a bolsa de jala Que o Rane já colocou anteriormente Ficou completamente isolado Mas a senha pode sair vivo Olha que bela dança do Celso Saindo de lado pro outro Esquivando de tudo Voltou pro encanto Ele ainda permanece de pé A outra vai estourando O Flamengo tenta grande eliminações Mas não consegue encaixar o seu melhor dano A Kabum O espaço pra essa eliminação O Celso saiu vivo O Flamengo vai jogar o Arauto na rota do meio O Arauto vai armar Mas não vai levar a torre Opa! O Ranger encontra o Iso no meio do caminho Garante a eliminação A torre ainda tá de pé Vantagem numérica é da equipe rubro-negra E por conta desse pick-off A pressão na rota do meio com o Arauto O Flamengo ganha a prioridade Pra iniciar o terceiro Dragão do jogo Segundo do Flamengo Dragão das Nuvens Aí então Dragão das Nuvens Acumulado pela equipe do Flamengo Segundo deles Como o Tixinho acabou de comentar E olha E é importante pro Flamengo agora Porque o Dudu está voltando Mas o Dudu está sem E sem o Ultimate do Orne Acabou perde grande parte da sua iniciação Eles nem vão Fortíssima Por isso eles nem tentam lutar por ele Exatamente Então Dragão no chão O Flamengo fica Achar essa distância cada vez mais próxima Procurecimento Mas se o Flamengo conseguir Dar uma disparada Pegar essas torres E conseguir essa alma Vamos ver se a equipe tá acabando Conseguir resistir E o momento E agora Iniciação da outra no meio Quem vai levar melhor Muita pressão dos dois lados Já teria ação veloz Pra cima do Dudu Eles perdem o atirador O Flamengo vai isolando todo mundo E eles conseguem o recuo Cai a torre Cai as escuras Pra tentar surpreender Nossa tem mais três pings no mesmo lugar Olha a quantidade de movimentação Que a gente vê nessa parte inferior do mapa O Flamengo vai citar a engage Mas que começa a equipe da Kabum O Celso meio Todo mundo não conseguiu nem clicar Grande eliminação O Flamengo chegando somente agora Flamengo perde bastante vida Tem double kill nas mãos do Goku Chamou muito Minha responsabilidade Já garantiu a eliminação Também em cima do Dudes A equipe da Kabum Vai sendo dizimada Tichinha Parece que a Kabum Não esperando o kiteback Teve que ir atirando Pra trás Fugindo E não conseguiram Muito controle de grupo A entrada pelo Ranger Na parte de baixo O Goku causando dano E o Absolut Livre, leve e solto Dragão São duas gargolíticas E tinha um cronômetro Nas mãos do Goku Então o momento era perfeito Eles tinham a linha de frente Extremamente robusta Com muita defesa E preparação E tinha um cronômetro Pra o seu principal causador de dano Abandona a parte de cima do mapa Eles não sabem muito bem Como fazer essa defesa É difícil pra eles Falta recurso Falta espaço de mapa E ele já começa a perder O Goku lá no fundo Essa torre deve cair Aí o bom trabalho do Goku Então o topo e meio já era Agora só Fazer a sentada simultânea Na base da equipe da Kabum Eles seriam obrigados A gente dividir mais uma vez Tentativa de entrada Vai ligar o Inquebrável Dessa vez não conseguiu Passa muito bem O balde no meio Todo mundo da equipe do Flamengo Mas eles vêm pra profundidade Olha o Ump Ele veio aqui atrás Garantiu o Dudes Ele ainda tá vivo Na sobrevida Vai recorrer a sua restrição Logo na sequência Ele permanece ali Atazanando A vida de todo mundo Agora sim eliminado A vantagem da Kabum Agora é numérica Mas eles... Acabou pra ele ter acabado o jogo Não perderam nem o Inibidor Então por enquanto Pra Kabum Ainda lupa Mas o Ranger quer mais Como eu tinha comentado Esse que tá funcionando até agora Assim que o Flamengo tá jogando Voltando depois do ataque O Ranger prontamente alvejado Ligou a gargulítica Desde o início Vai segurando bastante Mas não conseguiu a eliminação Nenhum dos dois lados Vai progredindo Goku com bastante dano Mas ninguém No meio cair Se bem que ela tá quase no chão já Não tem muito que a Kabum Possa fazer É bem provável que o Flamengo Rotacione pra lá Depois da queda Desça a T2 Então eles estão com o mapa Muito tranquilo Eles estão com o bravo Pra segurar O Flamengo se preparando Realmente pro Team Fight Que pode definir o jogo É, mas esse dragão oceão Opa Tentativa de iniciação Na rota do meio Vai estourar tudo Segura o Lutz lá atrás Mas ele automaticamente Utiliza sua bandana Vai sair Não, assim o que pode O absolut foi focado Foi a liberdade Mas foi a insurreição O lanche guardião Pode funcionar agora Pode dar vantagem que precisa Tá isolado absoluto E olha o que tá acontecendo A Kabum encontrou o seu momento Aguardaram o jogo inteiro E... Foi cada um em um Não deu certo A Kabum tá vivo E vai pegar o dragão o ancião Era justamente o que eu ia falar Esse dragão o ancião Podia ser uma vaca de dois gumes Ele poderia acabar indo Pra equipe da Kabum E ajuda muito a vossa Pra matar o campeão Estão com o dragão o ancião Em sua posse O Flamengo tem o seu jogo ameaçado A Kabum pode ter uma semana histórica Já ganhou ontem na equipe da PEN Pode ganhar hoje na equipe do Flamengo E quem sabe começar a sua ascensão Ao topo da tabela Kabum circulando por ali É garantido O Barão entrou tarde O Rigeria e o inimigo Merendado na porrada pela Kabum E muito Esse tiro sabia do potencial De hypercarry que o Dudes Ia conseguir criar Realmente é uma coisa também Que passa um pouco fora do radar Mas é muito difícil Pra Absolute bater E tomando muito dano Vamos ver então agora Momento de tensão O dragão o ancião já foi gasto Mas o Barão ainda tem atividade Pela equipe da Kabum Iniciação do Flamengo Pra tentar buscar a vitória Mas a Kabum conseguiu se fechar muito bem O Lúcio acabou utilizando seu cronômetro Goku no meio de todo mundo Tá no reino das sombras Vai acabar voltando agora Ultimate do Tutsi Inquebrável ligado Mas não conseguiu cabeçar Não conseguiu a segunda cabeçada Vem agora a pressão Já ganha de eliminação Vai lá em cima do Lúcio A Kabum se distribui muito bem Mas o Flamengo também vai garantir eliminações Goku garante eliminação Mas acaba sendo eliminado A Kabum agora tem que manter a retirada 3 contra 2 da perseguição Ubi na perseguição Conseguiu a utilização Sobrou somente o Céus A esperança do Jesus pode ir embora O Flamengo sofreu um susto Mas devolve E deram momentos Foram os 3 pra cima dele E o Flamengo vem pra vitória Agora não tem jeito A Kabum vislumbrou a esperança No final do túnel Mas deixou ela escapar A esperança brilhou E depois se apagou Sobrou somente o Céus E tá lá Esse Flamengo Que depois de partida complicada Garante sim a sua vitória no CBLOL Nexus focado Nexus destruído O Flamengo garante a sua quinta vitória No CBLOL E termina aí a terceira semana O Flamengo 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 O Flamengo